Em Marabá, a presidente chegou ao local de cerimônia na área do aeroporto João Corrêa pouco mais de uma da tarde e foi recebida de pé com aplausos. Ao lado do governador Simão Jateni e dos ministros do Transportes Miguel Rosseto e do Desenvolvimento Agrário César Borges, a presidente recebeu as boas-vindas do prefeito João Salami Neto. Para manter a tradição, o gestor enumerou uma lista de pedidos à presidente. Eu gostaria que a senhora nos ajudasse com mais recursos para saneamento, água e esgoto e pavimentação de ruas para a gente melhorar a situação dos nossos bairros. Nós estamos com estado de emergência, mil pessoas, famílias desabrigadas, já apresentei o ofício para a Defesa Nacional, já foi homologado o nosso estado de emergência que a senhora, através da Defesa Nacional, nos arrumasse algum auxílio que as despesas estão muito elevadas para o município para a gente construir abrigos, combustível, alimentação e todas essas coisas. Pedir à senhora três escolas de tempo integral para os principais núcleos urbanos de Marabá. O anel viário sobre a rodovia transamazônica, que eu já lhe apresentei para a sua assessoria, e uma nova ponte sobre o Rio Itacayunas, que é a questão da mobilidade, que eu também já apresentei à senhora. A resposta ao prefeito vem em tom de brincadeira. Te cumprimento por isso. É aquele pedido, pidão, que eu mais gosto, viu prefeito? Um pedido, pidão, para mudar a vida das pessoas aqui de Marabá. Em Marabá, pela primeira vez como presidente, Dilma Rousseff cumpriu duas pautas. O lançamento do edital do derrocamento do Pedral do Lourenço e a entrega de 110 equipamentos para 89 municípios paraenses, com até 50 mil habitantes. A presidente Dilma falou por cerca de 40 minutos e 10 deles foram destinados à hidrovia. Em seu pronunciamento, a presidente disse que o governo federal reconhece a importância da hidrovia Araguaia-Tocantins para o escoamento da produção como a de grãos. Ressaltou que os custos da logística são menores do que pelas rodovias e que o processo pode desafogar os portos do sudeste do Brasil. que o custo de transporte feito por hidrovia é muito mais barato. É 50% mais barato que uma rodovia. Qual é a ideia estratégica que está por trás desta hidrovia? É escoar a nossa produção em direção ao norte e fazê-lo por todos os modais possíveis, enfatizando o modal hidrovia. Hoje já tem uma parte importante da produção de grãos que sai pelo Porto Velho, pelo Madeira. Nós temos de perceber que essa ligação por hidrovia que nos levará daqui até Vila do Conde, ela é estratégica, até a Sailândia e acima de Sailândia, complementando com a ligação a Sailândia-Vila do Conde, ela é crucial, não é só para o Pará, não é só para o Norte, ela é crucial para o Brasil. Além disso, já falei aqui então dos grãos, mas além disso, tem algo que também pode sair por aqui, é a produção da Zona Franca de Manaus, que tem essa possibilidade também de se viabilizar o seu, e garantir o seu escome. Ela falou também sobre a Alpa. Segundo a presidente, com a hidrovia o governo atende a uma das exigências da Vale para o início do projeto. Essa hidrovia é a melhor logística possível. Então, ela resolve uma das questões muito importantes para se fazer o polo siderúrgico aqui. Fazer integração aqui. Aquela questão que eu nunca estive aqui no Pará, sem que eu ouvisse de todos os paraenses que eu encontrei a seguinte questão. Não é possível que a gente produza o melhor ferro, não é possível, e que a gente esporte ele em bruto, que a gente não gere nem agregue valor aqui. Por isso, essa hidrovia é, sem dúvida, um passo para isso. Terminou seu discurso às três da tarde, cumprimentou algumas autoridades e deixou o solo marabaense às três e meia, rumo à Imperatriz, no Maranhão.